O Corinthians deveria contratar o c*** aqui, pai, que pergunta maravilhosa. Desculpa, filho. Perdão, perdão, perdão. Aí, ó, Neto responde, todo mundo faz a pergunta aqui, que por sinal a gente tá no Kida Sushi aqui na Vila Sônia. Tem a camisa minha do São Paulo, do Corinthians, tem a camisa do Veloso também. Tem o Kida aqui, tem todo o teu bar, o pessoal todo, na Vila Sônia. Pra você, já almoçou com o Boulos? Ainda não, mas vou almoçar. E eu gosto do Boulos. Que por sinal, um abraço pro Boulos, um abraço pra todo mundo. Ô, Boulos, obrigado aí, você quer me conhecer pessoalmente, você que é corintiano? Vamos jantar sim, Boulos. Vamos jantar eu e você. Vamos jantar, comer uma rabada nós dois, tá tudo certo. É, trazer o Dentinho de volta pro Timão. Acho que hoje o Dentinho eu jogaria no Corinthians, cara. Eu acho que sim. Mas aí o Souza falou que ele tem que vir com o Dentão. Porque se for o Dentinho, que já era mais ou menos de Dentinho, ele tem que ser um Dentão. Neymar ou Crack Neto? Como jogador, Neymar. Como pessoa, eu sou um milhão de vezes melhor que ele. E por sinal, Neymar, se você se posicionasse melhor como um ser humano fera que tem que ser, pelo nome que você tem, você já podia falar, vamos tomar vacina, todas as crianças. Aí, você já falou isso, Neymar? Você já se posicionou? O Corinthians deveria contratar o Galhardo... Que pariu, que pergunta maravilhosa. Desculpa, filho. Perdão. Perdão, perdão. Meus filhos não falam palavrão, certo? O papai foi sem querer. Eu acho que o Corinthians deveria sim contratar o Galhardo. Neto, qual é o certo arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Pra mim, é o feijão por cima do arroz. Você gosta de feijão com arroz, não gosta? Uhum. O papai faz feijão, arroz, ketchup e milho. E eu gosto de ketchup com milho, carne com feijão. Isso, mas frio, né? Frio, gelado. Ele só come comida gelada. É mesmo? Você não gosta de quente, só gelado, né? É, mas eu tô no banho quente. Qual foi a última mensagem do seu irmão Richard antes de partir? Ele falando que perdeu o irmão dele em 2019. Na verdade, meu irmão morreu nos meus braços, né? Naquele momento, ele não conseguia falar nada. Mas em todos os momentos do câncer do meu irmão, que meu irmão morreu em sete meses, meu irmão nunca deixou de falar que eu tinha que continuar sendo o que eu sou. Meu irmão é o meu maior fã, era meu irmão. Ninguém é maior fã meu do que o meu irmão Richard, né? A gente conversava pra caramba. Mas eu e o meu irmão, nesse tempo que ele ficou sete meses com câncer e morreu, eu nunca falei de morte com ele. E eu só chorei uma vez com o meu irmão. Uma vez que ele não tava conseguindo respirar. Foi a única vez que eu chorei junto do meu irmão. Meu irmão monta lá no céu. Diga-se de passagem, um beijo carinhoso pra todas as pessoas que foram muito solidárias comigo e com a minha família. E a minha família é muito forte. O Tite fez o brasileiro desgostar da seleção, mas eu não tenho dúvida nenhuma. O Tite hoje não é o Tite que eu conheço do Corinthians. Sai por cima! Volta a ser o Tite, cara! Na minha opinião, quem foi o melhor 9, matador dentro da área? Romário. Maior de todos. Meu nome é Giovanni Giorgio, mas todo mundo me chama Giorgio. Você acha que pegam muito pesado com o Neymar? Eu acho que a gente pega muito pesado com o Neymar. Mas eu acho que ele também dá muita condição pra isso, sabe? O Neymar precisava... Ele não se posiciona, ele não vai ser o melhor jogador do mundo. Ele tem a chance de ser campeão da Copa do Mundo agora em 2022. Se ele conseguir esse efeito, aí eu acho que ele termina a carreira dele legal. No meu entendimento, sem você, essa seleçãozinha pequena que tem aí, a gente não passa nem da primeira fase. Sem você, Neymar, você é o maior jogador brasileiro hoje. Quantas? Não, eu não me masturbo mais, não. Mas quando eu era criança, todo dia. Vocês não batem nem falta! Eu acho que você não sabe nem se masturbar! Vai aí! Gostaria de ter mais filhos? Sim! A minha esposa que não quer ter mais filhos, a Sandra não quer ter mais filhos. Eu tenho quatro. Eu tenho o Júlio, o João, o Gustavo e o Luísa. Mas eu queria ter mais filhos. Mas ela não quer. Tem o Dio. Eu vou lá pra dentro, mas o Dio não deixa. Errou! Beleza. Você ainda tá com isso? É porque eu tenho que falar aqui pra sair lá. Senta com a sua mãe lá, filho. Ele chegou assim. Eu sempre ia pôr o negócio aqui, ó. É, mas eles são burros, né, filho?